Primeiro, aqui, fazer algumas considerações. Eu sou deputada da Amazônia, do Pará, e nos traz grande surpresa perceber esses acordos a respeito do monitoramento da Amazônia via satélite, considerando que o Brasil é pioneiro e referência nessa área de monitoramento da Amazônia via satélite pelo INPE. E se faz a checagem, emite alertas em tempo real, tudo isso vem sendo realizado já. Aí nos fica a dúvida, qual é a razão para que o governo federal, depois de diminuir o orçamento do INPE, investisse em um outro sistema para monitorar o que já vem sendo monitorado com precisão na Amazônia? Essa é a minha primeira pergunta. Aí eu pergunto também de que forma a presença de satélite da Starlink que poderão contribuir para a diminuição do desmatamento na Amazônia, que é uma preocupação nossa, a questão ambiental, a defesa da Amazônia e a necessidade de combater o desmatamento, que vem crescendo de forma recorde nesse governo. E, em relação ao senhor Elon Musk, nós sabemos muito bem quem é um bilionário que fala que defende o direito de opinião, mas, na verdade, o que ele defende é um direito de opressão, inclusive se colocando no meio de uma pandemia com uma política negacionista, apoiando fake news, compartilhando mentiras, nessa mesma pandemia em que ele conseguiu aumentar a sua fortuna. Por isso que a gente segue dizendo que bilionários não deveriam existir. E a nossa pergunta também aqui é qual é o interesse dele sobre a Amazônia? Há algum projeto, algum acordo em andamento em relação à exploração de nióbio e lítio na Amazônia com a participação do Elon Musk? E quais são os termos do contrato brasileiro com a empresa de Elon Musk que garantem informações sobre essas reservas de minerais nas Amazônias e outras informações que são sensíveis e que não deveriam ser entregues pelo governo? E, por fim, eu questiono. Em 26 de maio, executivos do setor de radiodifusão, foram fontes de reportagens que indicam a saída do governo para trabalhar com o dito cujo é o Elon Musk no Brasil. E eu gostaria de saber qual o serviço prestado para este bilionário que abriu as portas para que o senhor fosse convidado a ser um funcionário da empresa. Esse convite, ele existe? E qual é a proposta desse convite? Qual é o objetivo dele? E que interesses há por trás de tudo isso?